Ei, acabamos de chegar ao Lopampa! Totalmente desflorestado para este lado, olhem para isto! Andamos nos volume com polícia sem capacete aqui atrás de uma tranilhadora na mão BRUTAL E digo-vos assim... Duqueiraças, meu carretadinho! Muito bom dia, meus amigos! São oito da manhã e hoje temos aqui um amigo a vir connosco, ó! Aí atrás, que eu prometi há dez dias que lhe pequeno vinha todos os dias ali! André, quando é que me deixas dar uma volta contigo? Também vamos dar aqui só uma voltinha ao Quarteirão! Vem lá andar aqui na nossa África Twin! E depois de termos feito aqui a visita a Amazónia Peruana, hoje temos um caminho de dez horas para fazer! para um dos locais mais famosos aqui do Peru! Que é Cusco! Vamos ter que voltar a subir os anos! Estamos aqui a trinta e tal graus! E vamos voltar às temperaturas negativas! Veja para a visão do tempo! Está a volta de doze graus de máxima e menos dois de mínima! E vamos atingir no caminho quatro mil e setecentos metros! Portanto, vamos lá! A essas dez horas de curvas! A todo o mosquitozinho! Este extra! Que aqui os mosquitos são bravos! Tem dentes aqui! Está já maluco! Vou-vos contando aí tudo! E lume! Buenos dias! Perdão! Aonde és La Pampa? Cinco quilómetros! Seis quilómetros! Cinco ou seis quilómetros! Está cá, Sion! Muchas gracias! Gracias! Eu estava aqui a perguntar à senhora onde é La Pampa e já vos vou explicar o porquê! Vocês vão bater mal com este lugar, irmão! Literalmente o No Man's Land! Mas quando lá chegarmos já vos explico! E acabamos de chegar a La Pampa! Isto aqui é literalmente a terra de ninguém! Onde estão os mineiros! Mineração de ouro! Ou seja, os garimpeiros que procuram ouro ilegal! E é uma zona super super perigosa! Aqui não se deve parar! E o senhor do hotel, o senhor Manuel, estava a dizer que nesta zona tem havido muito assalto aos autocarros que vêm de Cusco! Por isso é que eu estava sozinho naquele hotel! Diz que o turismo aqui para Puerto Maldonado tem caído muito! Porque têm andado a assaltar os autocarros que fazem Cusco, que é a cidade mais turística do Peru, para onde vamos hoje! Roubam todo o pessoal, deixam de ir para aqui! E andam a desflorestar esta Amazónia toda aqui à volta, até por satélite ele teve a mostrar as imagens! ao procurador! Estou de mineração ilegal! Então ele diz que é só delinquentes aqui! Ou seja, não pares por favor! Acelera! Eu aqui a passar de uma grinha a falar! Nos gama ou nota aqui ninguém vai buscar que a polícia não entra! Aqui não há polícia! O que é que a gente faz? Será que sabem como é que é? Duas bebais se rodam no ar e LUM! Tanda sapaquila! LUM! Não há polícia! Não há lei! Olha aí tudo! Estranho aqui à Amazónia toda estes gajos! Eles aqui proíbem venezuelanos! Isto não tem... Não tem... Não tem... Não tem lei, não é? Diz aqui! Vizinho morador do centro poblado de La Pampa comunica-se que desde esta... Desta data é proibido o ingresso de pessoas estrangeiras, venezuelanos e pessoas que... Desconhecidas como eu, não é? Que em sua maioria demonstraram atos deletivos e de vandalismo motivo pelo qual nos leva a realizar a expulsão da comunidade! Nós vamos nos meter a analheta! Como isto não tem lei, não tem polícia, eles é que tratam... Olha aí! Esta é que é a zona pior que eles falavam! Olha para esta merda! Tudo cheio de ferro velho! Tudo... Tudo... Não se diz as beiras! Aquele lugar onde tu não queres ficar! Olha para isso! Olha aí para dentro! Isto parece o mundo à parte, não? Aqui é mesmo o centro aqui de La Pampa! Olhem aí as galinhas! Tudo de patas para o ar! Olha aí o interior! Tudo em chapa e tijolo, não? Depois roubam tudo estes gachos! Temos que andar com quatro olhos aqui! Bota lume! O negócio da madeira também aqui das árvores da Amazónia! Desflorestam isto tudo à procura de ouro e madeira! E destraem-nos o pulmão do mundo! Olha aí! Olha aí! As minerações aí todas! Olha para isto! Tudo desflorestado totalmente, mano! Olha, olha, olha! Não destraem aqui o nosso pulmão do mundo! Tenho que lhes mostrar depois a imagem de satélite desta zona! Vão ver como está tudo desflorestado! Por causa destas atividades ilícitas da madeira e do ouro! Aqui dá para ver bem como está totalmente desflorestado para este lado! Olhem para isto! Aqueles com as redes à procura das pitas de ouro! E aqui em Santa Rosa já começa a subir para o que eles chamam a Floresta Alta! Que ainda vamos ter aí uns 100km de Floresta Alta! E só depois é que entramos mesmo na Cordilheira dos Anos! E é isso aí! Vamos chegar a 4700 hoje! E agora vamos ter mais 300km disto de pura curva contra curva! Já estamos aqui na Selva Alta! Depois entramos na Cordilheira dos Anos! Fica tudo árido! Mas sempre assim! Curva contra curva! É bom para não termos a funcionar aqui o nosso Quick Shift! Segundo me avisaram esta é a última cidade de mineração ilegal! Que é aqui em Mazuco! A pior era lá Pampa que é 50 vezes pior que isto! Mas diz que aqui também há e a partir daqui já não! Já vamos cada vez subir mais, subir mais! E em breve já estamos aí áridos, nojantes com um frio desgraçado! Pessoal criou casas aí no meio da Ponte Velha, olha! Secam ali a roupa! Já viram aí? Ela serve as bebidas! O que é isso? É o rojo! É o rojo é Irampo! 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 Para inflamação é bom! E este é aqui? Relatina! É Relatina! Relatina! Muito bem! Muito obrigado! Obrigado! Olha que paisagem espetacular! Digo sempre! Olha as cascatas aí no meio da montanha! Está espetacular mesmo! Montanhas carregadas de selva! Cascatas ó! Isto tem aqui burro a ir expor obras pra caramba! Agora chegou a polícia de metralhadeira e sem capacete meu! Vou tentar passar! Vou tentar passar! O que? A polícia apóyale! A polícia apóyale! A polícia apóyale! Corre! Que passa? Apóyale! A polícia! Sigo a polícia! Sigo a polícia! Podes calvar-me? Sim! Sienta-te aí! Espera aí! Espera aí! Sienta-te aí! Estão me assaltando ahorita! Sim! Assaltaram! Vamos! Agora vamos levar a polícia de metralhadora a um assalto! Não te preocupes! Não te preocupes! Não te preocupes! Que vamos vindo! Andamos nós de lume! Com polícia sem capacete aqui atrás de metralhadora na mão! Que assaltaram em não sei o que! E pediram apoio por favor! Que vamos nós! Para seguir para adelante! Sigo! 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 Mas tu vai! Mas tu vai! Não querias ir rápido! Já vamos! A polícia vai todo cingado! Diz para ir mais pagar! E que rolaram eles? Ah? Que rolaram! Oro! Oro? Oro! E aqui vamos nós! A procura de ladrões de ouro! Com polícia armado aqui atrás de metralhadora! Eu meto bem cada um mano! Sale para o outro lado! Para cá! Para esse lado! É esse! Que são 300kg! Já está aqui! É esse! Tá! Que tal! Tienes uma cuncha! Já sabes que já competi em Portugal! De Europa! Já! Já fui piloto de motos esportivas! Bem! Que necessitas mais aí de ajuda? Dime! É uma camioneta blanca! Se te la passas! Se te la passas! Si! Se la cruzas! Te vas! Te vas! Pero em... 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 Que camioneta é? É uma... Uma blanca! Mas como é Lux! Com é Lux! Ok! Ok! Vou tentar dar-lhe gajos a encontrar-los! E os aviso! Dale! Muchas gracias! Buen trabajo mano! Oh mano! Isto é cada uma! Vamos ver se apanhamos os gajos agora caralho! Vamos a ver se conseguimos ver os gajos e avisar! Era engraçado! Era para fazer o trabalho da polícia! Temos que encontrar uma pica branca! Olha lá! Está ali uma pica branca! Olha! Será? Oh mano! Eu vou avisar já lá a frente! Buenas tardes! Perdão! Se assustou! Adonde és la policia? Policia? Si! Aqui! A la esquerda! Por esta aqui! Aqui ya! Ok! Buenas! Buenas tardes! Perdão! Eu aí detrás ajudei a polícia! Que houve um roubo de ouro! Eu traguei um policia de los vuestros de metralheta! E ele me disse! Acelera que é uma pica branca! Eu não deixei no povo de trás! Eu lhe disse! Vete! E se tu veis uma pica branca avisa! Aí adelante! No oposto! Eu só vi uma! E acabou de parquear aí adentro! É uma caminheta! É uma caminheta! Uma caminheta blanca! Eu vi que tem quatro homens! Não sei se são esses ou não! Foi a única em todo o caminho que encontrei! Os passei! Esperei um pouquinho! Os vi entrar aí! E é para avisá-los! É nessa plaza! Aí à esquerda! Eu penso que é a principal aí! Vem aí! Eu vou seguir adelante! Até se encontro outra avisa! Não! Muito obrigado! Já fiz a minha missão! Eu meto-me em cada uma! Acho que pedi uma roda outra vez! Já vai tudo a mandar outra vez! Olha! Estou desgraçado! E depois de uma perseguição policial! Aqui andamos a rasgar os céus! Em altitude aqui! Já devemos andar à volta dos 4 mil! Mesmo quando eu levava a polícia à moto já não ia! Com altitude, falta de oxigênio! E ia a fundo e a moto não andava! Ó! Afundo! Estou a oxigênio é uma diferença! Em um riozinho! Lá mas lá em baixo! Olhe um teste! E aí estão as senhoras tradicionais! Deixa-me perguntar aqui! Quanto tempo falta ao topo? Buenas tardes! Quanto tempo para chegar ao ponto mais alto aqui? Para ir! Não sabe a dizer-me! Muchas gracias! E tenha um buen dia! Quase nem pega a moto aqui em altitude! Que cedo mano! Brotado! Eu acho que ao lado apanhou uma palavra do que eu disse! Não falam espanhol! Já me aconteceu na Guatemala! Uma vez uma comunidade assim indígena que não falam espanhol não! Só falam os dialectos! Lá havia 34! Aqui é o Quechua! Se não estão em erro! Hoje o dia está a ser engraçado! Vou ligar aqui agora o aplicativo Maps.me! Que é para vermos onde de tudo que estamos! O Maps.me diz-nos já a que altura estamos! Que eu estou curioso! Não faço ideia! Mas a moto está mesmo! Virou ali atrás com a senhora indígena! Que nem conseguia meter para trabalhar quase! Já estamos a 4.475! Estamos mesmo quase no topo! Estes caminhões com altitude! 10kmh! 7! 8! Não passam disto meu! Já estamos a 4.678! Portanto! Que pelo Maps.me! Portanto! Temos de estar mesmo mesmo a chegar aí ao topo! Jesus! Olhem para isso de repente apareceu aqui meu! Tudo cheio de neve em um naval! Brutal! Estamos mesmo no ponto mais alto! Deve ser aqui! 4.729! Que nos está a cruzar aqui! Olha aqui! 4.725! Que dá aqui pela placa! Vou tirar aqui uma fotozinha! E acabamos de chegar ao ponto mais alto! 4.725 metros! E digo-vos assim! Do queiraças meu! Caguei ainda dia! Ajudei-nos numa busca! De ladrões! De ouro meu! Que cena do queiraças! Eu nunca imaginei um policia a dizer! Oh! Tu andas que também andas que dá rápido! A elogiar a condução! E... Olá! Um policia de uma trilhadora sem capacete na minha moto! Eu estava a ver que ia ter que utilizar o meu trunfo! Vocês já sabem quanto sempre bem acompanhado! Não foi preciso! Já hoje, quando passamos naquela zona pesada... A pessoa pergunta assim... Então, como é que tu te proteges? Eu ando sempre com uma katana normalmente! Mas a primeira opção... É dar lume! É fugir! A gente... A roda não há e vai embora! Só se a coisa não é muito ruim... É que a gente vai buscar um facão! Se o outro! Se tiver uma faquita a gente ganha! Se tiver uma pistola! A gente está desgraçada! Aqui já dependemos da sorte! Não é? Já não há muita ciência! Agora! Nunca saberemos... Se realmente era a carrinha que eu encontrei! Eu acredito que sim! Porque foi a única que eu passei! Era assim... Uma coincidência muito grande! Que ali no meio das aldeias não há... Não há... Não há eluxos! Não é? E já sabem! Está na hora do sticker! E o que é que eu digo sempre? Graças ao nosso seguidor! Que me avisou! Agora nunca me esqueço! Subscrevam o canal! Botem like! Sigam no Instagram! Para mais aventuras de perseguições policiais! Agora de ter aqui! Mesmo ali ao lado do set! Olha lá! Este está ele! Já sabem! Sigam e se inscrevam! E agora está na hora da gente vir aqui atrás com um casaquinho! Que já está um mireol! Mas aqui estão 10 graus já! E eu estou só com um casaco e meio curto! Um casaquinho! E lume para Cusco! Vamos embora! Na hora do mundo! Verdunno! Cristiano! Sim! Quem é gente? Quem é gente? Quem é gente? Vou a buscar o La Franca! Se for não é gente em Facebook é solo chicas! Adiós! Adiós! Jesus! Que coisa linda! Estão assim ainda estou com a pica toda! Apoiarem o Messi aqui! Já estamos quase a chegar a Cusco! E tivemos boa performance hoje! Ali na perseguição policial! Vamos mostrar como é que estão os pneus! São novinhos! Nós mudamos em Rio Branco! Para verem a inclinação que tiveram o grau! Sabe porquê que o policia se berrateu! Entramos aqui na Municipalidade do Cusco! Olhem para o trânsito não! Já andamos aqui a percorrer as belezas do Vale Sagrado! Bem vindos a Machu Picchu! Uma das 7 maravilhas do mundo! Estas escadas nunca mais a cal!